A questão das frutas, não só no café da manhã, mas no Ayurveda como um todo, finalmente, definitivamente explicado, ok? Bom, vídeos prévios a esse vídeo que você pode assistir são Orientação Fundamentais para um de jejum saudável no Ayurveda E o outro é nutrição Ayurveda, frutas e incompatibilidade, já mandei lá no teu WhatsApp, ok? Bom, então a ideia é, a gente vive numa cultura tropical Só que a ideia do Ayurveda é que fruta é um complemento à alimentação via de regra E não necessariamente o sustento da tua alimentação como que a gente eventualmente na nossa cultura ocidental diz Fruta é saudável, fruta é saudável, fruta é saudável Para o Ayurveda depende, 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 certo? Então a primeira coisa é, fruta crua, in natura, que é como no geral a gente come Na perspectiva do Ayurveda, puxa calor do nosso sistema Isso não é nem bom, nem ruim É só uma característica, ok? Então a primeira orientação importante é Fruta sem estar cozida Ela deve ser comida quando você está se sentindo Afligido pelo calor Porque não é só fruta Qualquer coisa crua pode ser salada também Essa é uma regra que não é exclusiva da fruta, ok? Alimentação crudívora no Ayurveda Ajuda você a consumir calor no teu corpo E quando você está com calor excessivo no teu corpo Você consumir calor É muito benéfico Porque é como se você estivesse diminuindo a temperatura da salma Ok? O nosso corpo tem duas formas básicas de perder calor Uma delas é suando A outra delas é comendo Ok? Só que no comendo você também pode ganhar calor ou perder calor Ok? Então sobre a questão das frutas Um é Vai comer ela crua? Come ela quando você está no verão ou primavera Ou qualquer coisa que seja Certo? Bom A outra questão é Para o Ayurveda Pode perguntar Não tem a ver com a temperatura externa Tem a ver com a tua temperatura interna O cozido Tem a ver também Tem a ver também com a temperatura que você come Então no degradê Uma fruta crua Que você comeu frio Da geladeira Açaí Vamos chegar no ponto do açaí Ok? O açaí É o ponto verão máximo Do tipo Que você come o açaí E ele está frio Ok? Aí o outro é Você pega o açaí E você vai comendo devagarzinho De forma que você Vai esquentando a comida na boca E ela não passa para a tua garganta fria Ok? Aí o outro ponto é Você come a fruta Ela está em temperatura ambiente Ela não está fria Ok? O outro ponto é Você cozinha Mas não come quente E o outro ponto é Você cozinha e come quente E todas elas Teoricamente você tem tempero Mas O último é Você cozinha e come quente Em top de canela Em top de cravo Em top de tempero Para tipo ser Uma quantidade extra de tempero Ok? Então essa é a nossa Escalada Em relação ao quanto O teu corpo vai Doar calor Para digerir aquilo E o quanto o teu corpo Vai receber calor Durante aquele processo de digestão Tá? Um outro aspecto importante A nossa medicina contemporânea Até hoje em dia Já reconhece isso Com uma certa facilidade É que frutas No geral Vão ser melhor Metabolizadas De estômago vazio Ok? Isso significa Que você só pode Comer comida em jejum Veja que a palavra Foi estômago vazio Então por exemplo Se lá no Ayurveda Feliz Da parte da tarde 4 ou 5 da tarde Você já está Com teu estômago vazio Você comer fruta Não tem problema Não é que você só pode Comer fruta em jejum matinal Ok? Até porque na perspectiva Do Ayurveda Tem que estar um clima Muito quente Para você comer fruta Principalmente crua No jejum matinal Ok? Então Se você vai comer a laranja Ela é antes da feijoada Ok? Se você vai comer Qualquer fruta que seja No geral Ela deve ser comida Algo em torno de Meia hora Uma hora Antes da Refeição Ok? Existe um grupo De frutas Especial Que é completamente Arbitrário Que são Abacaxi Abacate Coco Limão Tamarindo E romã Então Abacaxi Abacate Coco Limão Tamarindo E romã Que teoricamente Esses frutos Você pode comer Durante a refeição Por que pode? Porque parece Que o sistema digestivo humano Consegue digerir elas Com outros grãos E isso não gerar Acne na pele Isso não gerar Bolinha na pele Isso não gerar Um monte de Processos de intoxicação Metabólica Então a ideia É que a maior parte Das frutas Você não deve comer O teu cani Com manga Sabe? Jogar morango na salada Essas coisas que a gente Adora achar que é saudável Ok? Esse é um conceito Do Ayurveda De incompatibilidade Digestivas Que principalmente Isso é bem importante Se você fica fazendo Isso sempre Que é o famoso Ah! Não pode banana Com aveia Socorro! É Você ficar comendo Banana com aveia Sempre É complicado Na perspectiva do Ayurveda Porque é uma tendência Muito grande Daquilo virar Uma incompatibilidade Digestiva Aí tem a minha receita Hoje em dia Ai já está publicada A receita do chocolate Vegano Que é a batata A banana amassada Com cacau Nossa espetáculo Eu vou fazer do brigadeiro Também em breve Um dia sai Mas o ponto todo é Se você for comer Alguma coisa com a banana E você quiser o croque Além do Daquele chocolate vegano Ou qualquer coisa que seja Cara Pega Semente de girassol Que é um negócio Que dá um croque maneiro Você amassa ali a banana Você substitui aquilo Com a aveia Faz semente de girassol O vapas E banana É uma ótima mistura Para o pita Dar uma melhorada Ok Bom Então Esse é um outro ponto Principalmente Frutas com gramíneas Que é o arroz No caso Aveia Macarrão Etc Evita Ok A não ser aquela Combinado lá Do abacaxi Você pode fazer Um abacaxi Tostado E isso ser uma coisa Para comer como sobremesa No início da refeição O abacate Do guacamole O limão Que você põe na comida Ok Teoricamente Como aqui Como aqui A gente come muito tomate Há muito tempo E tal E o tomate Já foi uma fruta Que populacionalmente A gente aprendeu A digerir Ok Então Trincheira número 1 É aquela refeição Meio que Antes do almoço Lá por volta de 10 11 da manhã Que não foi teu café da manhã Se eventualmente Você precisou comer Ok Trincheira número 2 4, 5 da tarde Essas são as trincheiras Mais oficiais Para as frutas entrarem Trincheira número 3 Eventualmente Você tem um agne monstro Você está de manhã E você já está Com o clima Suficientemente quente Você come 1, 2, 3, 4 Bananas Por exemplo Às vezes eu saio Do astanga Mais 8 e meia 9 da manhã Às vezes 8 Aí cara Eu já estou com Meu corpo todo aquecido Acabei de fazer astanga Essa cor Tipo Meu agne está lá Aí eu pego Umas 3, 4 bananas Tal E Sem cozinhar nada mesmo Meu agne vai E blum Ok Então trincheira número 3 Café da manhã Mas aí Por ser um horário Mais cafo Já vale a pena Você pensar Se vale a pena Cozinhar aquilo ou não Trincheira número 4 De noite Como uma janta Lá no Rio de Janeiro Principalmente Tinha época Que eu chamava De caquicídio Eu pegava Uns 3 caquinhos Botava na minha frente E aquilo não era Uma fome Mas tipo O caqui dava Uma assentada Assim Nossa eu adoro caqui Então É uma coisa Que pode colar bem Ok Sobre questão De frutas Com batatas Por exemplo A gente faz uma receita Um disso vai parar No canal Que é o iamito A gente pega O iame Cozinha Aí cozinha Bem o iame Tira a casca Põe no liquidificador Bate com morango Isso é teoricamente Uma receita De um danoninho É claro que a gente Joga uma erva doce Ou uma canela Ou qualquer coisa assim E aquilo você joga Na geladeira Às vezes a gente Nem joga na geladeira Que a gente é meio Louco mesmo Só espera esfriar E come aquilo Como tem a consistência De um danoninho Ok Mas aí A questão da incompatibilidade Com as frutas Com os grãos É muito maior Do que a incompatibilidade Das frutas Com as batatas Ok Então às vezes Por exemplo Eu como É cozida Ok O iame é cozido Ok Mas no caso O morango Muitas vezes A gente joga ele Só no calor Do iame E ele já dá Uma cozinhada Certo A ideia principal É o seguinte Quando você estiver Comendo fruta Com outras coisas Você tem que ver Se a tua pele Está dando pau Ou se você está Com alguma doença Que ninguém sabe Te explicar por que é Ok Não estou te dizendo Que a única incompatibilidade De estiva que existe No ayurveda É com fruta Mas a ideia é Muitas coisas Problemas de pele Que as pessoas têm É por conta Que o ayurveda Chamam desse conceito De viruda rara Tem uma série minha De uns quatro vezes Explicando sobre isso também Mas o ponto é Se você está saudável Tua pele está saudável Tua digestão está saudável E você come todo dia Banana com aveia Teu acne dá conta Ok Mas se você já está Com a tua pele Toda cheia de craca Você comendo Banana com aveia Você sente que você coça E você não consegue Estabelecer uma relação Por que você acha esquisito Que você come Banana com aveia e coça No ayurveda Aquilo faz todo sentido De que aquilo seja Aquelas bolinhas Sabe Aquelas negocinhas Sabe Pode ser isso também Ok Então a pele do ayurveda Ela é um espetáculo Ela é brilhante Ela é linda Pele de bebê Ok Qualquer porcaria Que está na tua pele Por cima disso É sinal de que O teu sistema digestivo Não está conseguindo dar conta E aquilo está vazando Entre aspas Para a pele Ok Então O mamão Aí vamos para a parte Da questão das frutas Cozidas no vapor Ok Maçã Cozida É uma coisa Que já está Suficientemente Dentro da nossa cultura Tem aquela história Do fruchá Que eu tenho um vídeo Disso também Basicamente você pega Hoje em dia A receita é assim Você pega uma fruta Bate no liquidificador Pega o suco Cozinha o suco Com temperos E você faz um quentão Ali de uma maçã Ou de qualquer fruta Que seja Goiaba E etc Isso é para o inverno Ok Mas quando já está Indo para a primavera Que é o caso Que a gente está Às vezes Dependendo do lugar Que você está Já não está mais tão quente Não está mais tão frio Mas também não está Mais tão quente E aí tem essa opção Que é Frutas cozidas no vapor Que você só dá Uma cozida suave No alimento Aí por exemplo Uma mão Que é um clássico disso Você é facílimo Você pega uma mão Corta no meio Você tira as sementes Você põe ela na cuscozeira Com a cabecinha voltada Para baixo Para a parte mole Que não é casca E você deixa aquilo Cozinhando no vapor Você vai ver Que você vai comer O mesmo mamão O gosto praticamente Não muda Ele só fica mais quentinho Mais gostosinho Para o vato Ok Então eventualmente Você pega isso Faz uma pera Pode ser a maçã Pode ser qualquer fruta Pode ser uma goiaba Frutas cozidas no vapor Ajuda você a comer fruta Com mais facilidade E isso não puxar tanto O teu vato Na hora da digestão Ok Mas quanto mais Outono tá Que é o momento crítico Que tá muito vetando Você come a fruta Na forma do fruchá Ou uma outra versão Que a gente faz também Dependendo da fruta Por exemplo Se for um morango Você pega o morango Para cozinhar lá Você pega aqueles Amassador de batata E você faz um fruchá Que pode ser suco de uva Cuidado com suco de uva Aqui a gente dá um pouco De caganeira Mas tudo bem Você pega o morango E amassa com o amassador De batata na panela mesmo E aquilo fica um caldo Um creme Ok Então todas essas orientações Do Das frutas No Ayurveda Envolve você Um Não ter gases Problemas digestivos Como um todo Como tudo Que é No Ayurveda E dois Um aspecto que é importante É você não ter Cracas na tua pele Que você vai no médico E não sabe te falar O que que é Você vai no nutricionista E não tem a menor ideia O nome disso é Viruda Ahara Que é um tema Bem grande No Ayurveda Que envolve a noção De incompatibilidades No processo digestivo Ok Lembrando que A nossa principal incompatibilidade No processo digestivo No Ayurveda Que a gente está conversando aqui É comer sem fome Que no geral Você vai ver Essa tabela Do Ayurveda A famosa tabela De incompatibilidades E antídotos Todo livro de Ayurveda Que você pegar Via de regra Vai ter essa tabela Ok Mas a ideia principal Por detrás dessa tabela É Se você fica comendo Aquilo com frequência O teu metabolismo Perde performance E tua pele fica Encracada Não importa se aquilo Está na tabela ou não Os parâmetros Os princípios Que estão sustentando Aquela tabela É Tua metabolismo Está ficando desregulado E isso está causando Via de regra Quase que 100% Das vezes A tua pele está Uma bosta E você está indo A um monte de médico E ninguém exatamente Fazer saber o que faz E vai tirando glúten Vai tirando trigo Vai tirando o leite Vai tirando não sei o que E depois você fala Cadê as coisas que eu comi Aqui? Desapareceu tudo Mas isso já é um papo Para um outro vídeo Algum dia eu chego lá Vamos nessa Quer marcar a sua sessão? Escreve para Thiago Namaste Arroba gmail.com Que te respondo por lá Namaste Shanty 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 Hari Yom Amém 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 Obrigado.